Alfa do Mandela, que isso amor, caralho Perereca tá em fuga, fugindo do jacaré Se o jacaré pegar, eu sento e quico na ponta do pé Vou deslizando na ponta do pé, quicando e sentando em cima do jé Vou sentando na ponta do pé, quicando e olhando pra cara do jé Ponto do ponto do ponto do pé, quicando e olhando pra cara do jé Ponto do ponto do ponto do pé, quicando e olhando pra cara do jé Fiz coisa absurda, tô na acreditou, eu falei Perereca tá em fuga, fugindo do jacaré Se o jacaré pegar, eu sento e quico na ponta do pé Vou deslizando na ponta do pé, quicando e sentando em cima do jé Vou sentando na ponta do pé, quicando e olhando pra cara do jé FDC, da caixa pro mundo, porra Da caixa pro mundo, porra Perereca tá em fuga, fugindo do jacaré Se o jacaré pegar, eu sento e quico na ponta do pé Vou deslizando na ponta do pé, quicando e sentando em cima do jé Vou sentando na ponta do pé, quicando e olhando pra cara do jé Ponto do ponto do ponto do pê, quicando e olhando pra cara do jé Fiz coisa absurda, tô na acreditou, eu falei Que sou brava, cabum, não aproveita que é só uma vez Perereca tá em fuga, fugindo do jacaré Se o jacaré pegar, eu sento e quico na ponta do pé Vou deslizando na ponta do pé, quicando e sentando em cima do jé Vou sentando na ponta do pé, quicando e olhando pra cara do jé Vou deslizando na ponta do pê, quicando e olhando pra cara do jé Vou deslizando na ponta do pé, quicando e olhando pra cara do jé Vou deslizando na ponta do pé, quicando e olhando pra cara do jé Vou deslizando na ponta do pé 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 Vou deslizando na ponta do pé